No estado, 74 municípios fizeram o levantamento no último mês de janeiro. Entre eles, Guaxupé, que foi considerado como de risco médio para a infestação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. É um estado de preocupação, porque, vamos dizer, esse livro é feito no começo do ano, a gente está ainda na metade do período de calor. Então a gente tem muito calor agora para fevereiro, março e abril. Geralmente, quando dá pico de dengue aqui na cidade, como foi em 2010, geralmente começa a aparecer lá para abril, meio de março e abril. Charles foi um dos responsáveis pela realização do Lira em Guaxupé. Ele explica que, comparado ao ano passado, o índice de janeiro era de 2 e passou para 2,3. Mas no ano passado, o pior mês foi março, quando chegou a 3,2%. Para evitar que isso aconteça novamente, o trabalho continua. Além do tratamento rotina nosso que a gente faz todos os dias passando nas residências, a gente tem tomado ações específicas, como ponto estratégico, a gente está fazendo borrifação no ponto estratégico com bomba, deu caso suspeito de dengue, a gente já vai com o BV no outro dia, já para eliminar qualquer risco que acontecer. E ações em residência também, como a gente pega a caçada de água destampada, a gente está orientando, se a pessoa não tem condição de tampar, a gente tampa. São várias ações que a gente vai fazendo, borracharia, a gente está orientando o pessoal a levar os pneus lá para o ecoponto. São várias ações que a gente vai fazendo para juntar e tentar diminuir o foco. Do sul de Minas, além de Guaxupé, outros municípios são considerados de risco médio, com resultado acima de 1%. Alfenas tem índice de infestação de 2,4%, Passos 1,7%, Varginha 1,4%. Já Poços de Caldas é considerada de baixo risco, com lira de 0,1%. Charles lembra que cuidados simples podem ajudar a combater a dengue. 90% a 100% do último lira deu foco positivo em residência. Então o pessoal às vezes preocupa muito com o terreno, e outra coisa também, a pessoa às vezes preocupa mais com o vizinho, procurar mais ter atenção na sua residência mesmo, não deixar nada em casa, porque agora é chuva um dia, calor no outro, chuva no outro dia, então isso aí complica demais. Ainda segundo Charles, este ano já teve dois casos notificados de dengue. Um foi importado, o outro a suspeita é de uma mulher moradora do Jardim Guaxupé. A gente teve dois casos suspeitos, um é importado, o caminhoneiro viajou para o Rio, com certeza pelo jeito que ele pegou lá, e teve um agora, nesse final de semana agora, que foi confirmado aqui em Guaxupé, suspeito. Não saiu o resultado do exame ainda. Não é confirmado, é suspeito. É suspeito, os dois casos ainda são suspeitos, não é nenhum confirmado ainda. Diante do risco da dengue, o trabalho dos 21 agentes de controle de vetores não para. Inclusive a gente vai ter outro lira agora também, em março, para ver o resultado que foi feito desse trabalho agora de janeiro e fevereiro.